Bom, eu sou engenheira, né, de formação, eu sou engenheira química e eu trabalhava numa plataforma de petróleo, então, assim, naturalmente eu estava entrando no universo masculino. A plataforma ali eram 150 pessoas, a gente trabalhava em torno de uma 140 embarcada, tinha, assim, duas mulheres quando era muito, se não, era só eu, assim. Então, eram muitos homens, né, um ambiente masculino, um trabalho masculino, e que eu sempre entendi que eu que estava querendo ir ali, ninguém me forçou a estar ali, ninguém, sabe, foi um desejo meu, e eu falava, bom, se eu estou aqui, eu, o respeito eu que dou e está tudo certo, mas eu, por exemplo, né, que eu falei esses dias, eu estou entrando numa reunião, tem lá uma mesa com oito pessoas, eu vou entrar, eu sei que eles vão estar falando assuntos de homens, sabe, e que eu que estou sentando ali, e aquilo ali não me machucava, nem nada, assim, quando começava a ficar um pouco mais pesada, eu falava, galera, ó, eu estou saindo, ou vamos mudar de assunto. Então, sempre me portei assim. É, exatamente. E aí teve um dia conversando com o gerente ali, a gente estava falando, né, sobre todas as minhas vontades, o que eu queria, né, chegar onde eu queria chegar com o meu cargo, né, tudo que ia vir de presente, né, assim, com o meu desenvolvimento, tudo que eu ia receber ali, e aí, num determinado momento da conversa, ele falou, nossa, você é muito boa, você só não é melhor porque você tem útero. E, é, e é naquela hora, sabe quando você fala assim, ai, valeu, tipo assim, cala sua boca aí, tipo, continua a conversa, mas internamente, meu, aquilo ali não fez nenhum efeito ali em cima. E depois de alguns, né, alguns meses, eu decidi sair, eu fiz uma, uma, eu estava fazendo coaching com o Joel e a gente fez, foi num momento que a gente fez uma... Dinâmica. Dinâmica, que eu me vi exatamente assim, se eu continuar fazendo tudo o que eu estou fazendo, eu vou alcançar o que eu quero, mas aquilo ali não é mais o que eu quero. Tipo, mudou, assim, não é mais aquilo, sabe? E foi muito rápido, eu falei, Joel, eu vou sair, eu vou sair. E foi chocante, assim, porque eu estava no caminho que eu estava desenhando, sabe? Eu trabalhei ali três anos, quatro anos para atingir aquilo e eu estava atingindo. E, sabe, pegando essas coisinhas que vão acontecendo, assim, decidi sair, empreendo, estou aqui, tipo assim, estou no momento mais feliz da minha vida, da nossa carreira, da nossa empresa, tudo certo. Mas, assim, olhar para trás e falar, poxa, tipo, ainda existe um mundo que trata isso, trata a mulher dessa forma, sabe? Poxa, por quê? Eu tenho útero, então você está dizendo que eu vou ter que parar para ter filho e aí eu vou pegar uma licença para cuidar do meu filho e aí eu não vou poder te servir naquele momento. Então tem que dizer para ele que homens nascem de úteros. Exato, exato. Para contar para ele de onde ele veio. E, assim, se não existir uma mulher para ter filho, ele não vai ter um homem para trabalhar para ele depois, sabe? E aí você começa a olhar, você fala, nossa, beira o ridículo, assim, sabe? Como o Joa falou, assim, sabe? Ter uns pensamentos, assim, e a gente sabe o que acontece, né? A gente sabe que é muito as mulheres que têm filho, que estão ali, que têm uma carreira, mas em certo momento decide ter filho, decide, porque não quer dizer que eu parei a minha carreira para ter filho, que eu não vou mais ser boa o suficiente para continuar trabalhando ali, sabe? Eu acho que algumas pessoas ainda pensam assim, e é muito triste, porque, poxa, ter filhos, me tornar mãe, me tornar, gerir uma vida, não vai mudar nada na minha cabeça, sabe? No meu intelecto. O homem te dá muito mais potência. E vai me deixar muito mais potente, com certeza. Como para o homem também, né? O homem que tem filho, ele é muito mais potente. Ele tem um porquê, ele vai atrás. Eu vejo porque eu tenho um marido, sabe? Para aumentar a minha potência. Bora para o quarto. E é muito triste escutar isso, assim, muito triste, sabe? É bem ridículo.